o saldações galera do pvz2 eu sou GW hoje vamos terminar as cavernas da geladura na versão chinesa do jogo eu tô na fase 19 faltam seis tiramos um pão a gente vai jogar todas elas nesse vídeo e a planta teste aqui vai ser o algodão de neve da neve sei lá eu acabei desbloqueando mais uma planta que sem querer eu tô ficando traumatizado tá fica rodando esse esse troço aqui para o lado e toda hora fica clicando em planta sem querer tá a vítima da vez Oi aquela planta musical lá onde é que ela tá aqui ó desbloqueei sem querer tá mas eu vou fazer o teste dela em outro vídeo que eu tô ficando sem planta ali estocada e ainda vai ter muito mundo repetido ali para frente tem cidade perdida tem pântano vida moderna então por enquanto eu vou deixar para fazer o teste dela depois esse vídeo já que é de geladuras né tem a ver com neve e gelo então vou testar só uma planta e vai ser justamente esse algodão aqui Bora desbloquear Nossa Senhora que isso o louco mas eu tô mentira 29 peças faltou uma para colocar colocar o algodão de neve no nível 2 ó tá vendo eu tô clicando fora do bagulho ó e desbloqueou a planta Ah eu não aguento isso não e que ódio meu Deus impressionante não depois vocês me lembra aí nos comentários do vídeo que eu tenho que testar essas plantas tá porque senão eu vou esquecer faltou uma peça para colocar o algodão de neve no nível 2 a nossa já paciência não consigo nem mover ali o bagulho direito e já tá desbloqueando planta aí depois ela vai misturar com as outras lá vou esquecer não repare que o jogo tá bugado tá enfim quase número 19 aqui não tem nada deve ser deve ser a fase atravessar a rua ah não é essa fase traumatizante Jesus eu joguei isso aqui pelo celular parece que foi pior ainda nossa é muito ruim já tem duas carnívoras eu tenho quatro quer dizer eu tenho três dodôs eu tenho que colocar quatro lá quer dizer na verdade eu tenho três eu posso perder três dodôs nossa com o mouse é muito ruim e peraí vamos com calma é melhor colocar aqui no meio vai 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 nem acredito que eu passei de primeira vai 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 Já tô até vendo eu aqui Horas pra passar dessa fase Você tem que pular antes Vai Ai, pulou Vai, vai, vai Agora que eu vi que apareceu outra carnívoro ali Você vai ver como é que no final Só vai ter um quadrado livre Hum, quase que eu caí Nossa, que sorte Eu pulei no total chute Vai, vai Quase que deu ruim Ok Vem um ar Quase que errou Vai, vai, vai Ai, errei o pulo Tá, calma Não, beleza Agora pula aqui Não, volta Vai, vai Ai, meu Deus Ai, diz que você acertou Pula, pula Ih Não Inacreditável Inacreditável Por que que ele não foi Nossa Lá se vão minhas gemas Eu preciso de mais um Dodô Vem, Dodô Rápido Ah, pulei no vazio Maravilha Agora já tô ansioso Nossa Não quero nem ver isso daqui Em live Vamos lá pra última chance Aqui então Vai, Dodô Corre, Dodô Corre Nossa Que negócio mais complicado Jesus Pulei no total vazio Acertou Ah Eu não quero nem ver isso daqui Na live, tá Quero nem ver Nem apareceu o negócio ali Pra duplicar as moedas De tão bugado que o jogo tá Até agora Com certeza Foi o pior minigame Pra mim Duas fases Duas fases Pra eu sofrer na live Hora da número 20 Aqui tem de novo Amorça Bora Tem o Dodô também Muito bem É uma fase com objetivo Vou descobrir aqui na hora Qual é ele Deve ser fase de esteira Pois é Lá está a bolota Aqui nas geladuras A maioria das fases Você não pode montar o deck Eu preciso de uma planta de fogo ali Que senão a bolota vai congelar Já vem a morsa O jogo não vai mandar O amuleto jogou um Um vaso ali Que dropou sóis Nossa senhora Bom que o bolota Causa um dano bom Segura esse cone Olha lá Congelou lá embaixo Agora que apareceu A planta de fogo Segura aqui O cabeça de balde A morsa Ficou toda esquisita Que é essa Olha a sacanagem Que o amuleto fez ali Jogou uma galinha No meu campo Tem que usar ali em cima Porque já está Em cabeça de bloco de gelo Está aí o Patinador O esquiador Sei lá Se livra dele A minha pimenta puta Já está quase No nível 4 Vou tentar ver Se eu coloco ela No nível 4 Antes de jogar O modo difícil Aqui das geladuras Olha onde que mandou Um monte de cabeça De cone Se vira aí Matou Beleza Adubo Sol É mais esquisito A amostra Fica ali Com a boca aberta Fica assim Agora tem que esperar A boa vontade Do troglô zumbi De entrar Já morreu Usei a adubatua Fechou A pimenta puta Vai me ajudar muito Nessa fase No modo difícil Vamos seguir E ainda não tive A oportunidade De testar ali O algodão Porque como eu falei As fases Daquelas geladuras Maioria Você não pode Montar o deck Que é por isso Que é o mundo Mais difícil Para muita gente Agora a 21 É a cor Normal aqui Provável Que nessa Eu possa montar Vamos ver Bora Ok Proteja as plantas Em perigo Tem uma fase Bem parecida Com essa Com essa lá No Vanilla Com a anabolhadora Beleza Hora de montar O primeiro deck Do vídeo Estou de volta Vamos lá então Coloquei o junco Ali para ajudar A segurar As doninhas Primeira oportunidade Para testar Essa planta aqui Também custa Um pouquinho É um custo médio Baixo Recarga baixa Já está pronta Fica ali Saltitante Só não sei Se vai atacar A longa distância Ou a curta Aí coloca aqui Vamos ver Ó Mandou um boneco De neve Eita Matou o zumbi É uma planta Toda felizona Toda saltitante Ih Não conseguiu Matar o básico Ali É porque Depende do boneco Cair em cima Do zumbi Nem sempre Isso acontece Aí está vendo Ela pula por cima Bateu Mas causou pouco dano Colocar aqui Essa planta Para ajudar A proteger Vamos ver O efeito Do adubo Colocar aqui Embaixo Eita Deixou resfriado Vocês viram? Caraca Jogou um boneco De neve Gigante Ali em cima Do zumbi Plantinha legal E lá vem As As doninhas Com As doninhas Com barulho De galinha Ó Deixa eu mandar Um adubo Aqui Já vem a morta Não Cuidado Nossa Senhora Eu não coloquei O Junco Não está nem Dando conta Das doninhas Direito Também Colocar uma Árvore ali Para te dar Segurar Dá para Explodir Será que Mata a morta Ou não Essa planta Ainda fiquei Meio nebuloso Em relação A ela Olha lá Onde que Mandou O cara Esquiana Mandou o cara Lá na frente Matou ele Segunda Horda Até que É uma plantinha Maneira Não é ruim Não Vai matando A maioria Das doninhas Morte No processo Coloca Outro Outro Aqui Vamos usar Olha lá Vem o devorador Ali Batata Mina Que vem Desse amuleto Ela já Vem nível 3 Já cai Pronta Que isso Temporador Morrendo Soltou Ninguém O louco Vou colocar Um adubo Aqui embaixo Cadê Demorou Para cair Cuidado Ali que congelou Olha só Que cretino Esse junco Esse junco Aqui Não está Fazendo Quase Nada Põe Aqui Tem vários Jumbis Aglomerados Olha Que beleza Bonecão De neve Ali Cai Mata Tudo Pode mandar A horda Vim Olha Tem um devorador Põe um adubo Olha Saíram vários Ali Ah Comeu Cuidado Cuidado Lá em cima Com o cara Passando Eita Preula Nossa Senhora Matou um devorador Mas o outro Ainda Vive A girassol Não produziu Ali também Explode Aqui Vê se vai Aí Matou O devorador Também Eu abusei Demais Aqui Podia ter Até morrido Olha lá Ele joga Um bagulho Na frente E aí Depois Cai Cai O boneco Gigante Vamos ler Então as informações Dessa planta Já deixei Aqui Preparado O nome Dela É Wind Cotton Seria Algodão De neve Alguma coisa Assim Vamos ver Quando um zumbi Se aproxima Convoca bonecos De neve Em um quadrado A sua frente Que saltam Em direção Aos zumbis Quando um boneco De neve Pula em um zumbi Ele causa 160 de dano A ele Mas o boneco De neve Deve pular Diretamente Nos zumbis Para causar Dano neles Quando atualizados Os bonecos Também podem Retardar Ou congelar Zumbis Quando Edubado Snow Cotton Joga Sua cenoura Quando a cenoura Atingir O chão Convocará Um boneco De neve Gigante Que pousa Em zumbis Aleatórios Causando Grandes Danos Congelando Congelando Em uma área 3x3 Boneco De neve Gigante Invocado Pelo Adubo Com a skin Pode pousar Em zumbis Duas Vezes Olha que maneiro Bem interessante Essa planta Legalzinha De usar Se possível Vou colocar Ela no deck De novo Nesse vídeo Ah não sei Faltam Três Fases Hora Da número 22 Agora Chegou Esse zumbi Aqui Que sopra Gelo Na fileira O jogo Fechou E eu tive Que Abrir De novo Tá Tem objetivo Nessa fase Também Deve ter Mais uma Daquela De combinação Ah isso aqui É fácil De planejar Defesa Beleza Vamos montar Mais um deck Então Vamos lá Pessoal Estou aqui De novo Bora Eu vou colocar Aqui Eu nem sei Se eu vou ter Recursos Para tanta Coisa Problema Que aqui Tem Eu acho Que vai ter Doninha Tem que Guardar Alguma Coisa Para Eu vou Fazer Isso aqui Que é Melhor Coloca A guarda Dread Aqui Só que Doninhas Vão escapar De tudo Que é Lado Dá Dá Para Usar Uma Urze No final Ali Se der Tudo Errado O jogo Ainda Mandou Uma Batatamina Aqui De graça Ótimo Usou Dano Triste É que São zumbis Bem resistentes Balde Mas o Bom Que a Guarda Dread Ela Segura O Pessoal Olha lá Mata Doninha Rápido Olha isso Aqui Ali Adubo Bugou O bagulho Ó Lá vem Um zumbi Novo Esse Cara Aí Já Apareceu No Memory Lane Várias Vezes Ele Sopra Vapor De gelo Que ameaça Resfriar A fineira Toda Esse zumbi Aí É engraçado Porque Eu Vi ele Na internet Há muito tempo Atrás Eu achava Que era Alguma criação De fã Que ele Não aparece No Vanilla Anos E anos Depois Eu finalmente Descobri De onde Ele veio Aí Usa Aqui Também Problema Que As doninhas Me atrapalharam Ali Enquanto Eu não vou Usar Esse aqui A guarda Drede Tem que Lutar Ali em cima Tão 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 Colocar Aqui Nessa Fileira Olha lá Ele joga Uma cenoura Cai o bonecão Resolve Congelou tudo Ali embaixo Aí põe mais um Vai cair Em cima Do devorador Causou um baita dano Vou fazer o possível Para não ter que usar A urz Amuleto Jogou Uma cereja Bomba Aqui Já matei O devorador Coloca isso aqui Rápido Resistente Esse devorador Caiu o bonecão E matou Fechou Muito bom Tranquilo essa fase De boa na lagoa Agora apareceu O Botão ali Para ver o anúncio Porque a fase O jogo Desbugou Quando eu reiniciei Não sei porque Mas o PVZ chinês Está dando Uma série De problemas Nessa versão Atual Pro Escredo No celular Está crachando Quase que toda hora Aqui Que eles estão Dando É Não é isso aqui Não Mas já que veio Estão dando O pacote Do Essa planta Pode cair Nela ou não Na verdade Está vendo Vamos ver se eu consigo Dar a sorte De cair Que daí a gente Já põe no nível 2 Veio essa aí Vamos para mais um Estou com 4 mil gemas Também Nossa 8 da rangomelo Aí ó 5 Maravilha Que bom Que a gente Já Coloca ela No nível 2 Pior que agora Acho que nessa fase Não vai dar Para levar Deve ter feito Isso antes Não agora O jogo Travou De novo Tive que Reiniciar Vamos melhorar Aqui A plantinha Então Deixar no nível 2 Pronto Ganhou aí Uma habilidade Extra Enfim Última fase Galera Espero que Carregue Podia ter mais uma Daquela lá De fazer combinação Eu preferi Que tivesse Ela do que A de atravessar A rua Agora Nessa carregada O jogo Bugou de novo Não sei Por que Que está acontecendo Isso Talvez A chinesa Não estava assim O jogo Travou De novo De novo Vamos lá Fase 23 Agora Tem objetivo O zumbi Mais recente Está ali Tá Faz de combinação O que tem São as mesmas Plantas Tá Eu preciso Da gelancia Banhão 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 Congelou ali O bagulho Peraí Que o Dave Falou algo Ah Mas aí Você está de sacanagem O zumbi Vai continuar andando Até eu abrir O tradutor Aqui Já perdi Peraí Agora ele aparecer No meio da fase A bola congelada Não pode ser conectada Elimine bolas Ao redor Para derretê-la Tá Obrigado O que aconteceu? Ah Pelo amor de Deus Como é que eu ia saber Também? Tá Já travou o jogo De novo Terceira Tentativa Meu Deus O que que eles fizeram Com as geladuras? Nossa Aqui está muito difícil A Enfinosa Não aguenta nada O problema Que você depende De sorte A Enfinosa Morre à toa Tá doida? E o problema Também Que eu não estou Acostumado Com fazer Combinação Em diagonal Essas coisas Que tem aqui O cara Já congelou Lá Aí você tem Que fazer O negócio Correndo Coloca aqui Para ativar O adubo Só que não Peguem nada Que não tem nada Ali Olha lá Já tem zumbi ali Comendo Enfinosa Enfinosa Fogo Fogo lá Em cima Aí o cara Já está Passando Ali Vai 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 Mas não é possível Já vai Comir Ali Já Matou Nossa Na conta Enfinosa Morre À toa E olha Que isso aqui É o fácil Imagina O difícil Regineiro Sobrou Usou Adubo No lugar Errado Panhão O que Sobrou O que O fogo Lá em cima Nossa Não matou O cabeça De bloco De gelo Meu Deus Você vai Comer Ali Enfinosa Vai Canhão Atira Isso Nosso Deus Nossa A fase Aqui Não Tem condição Não É Credo Não quero nem Ver lá No nível Difícil A insanidade Que vai ser Passar Esse daqui Falta Falta Só mais Uma Para a gente Terminar Número 24 Vamos lá Vamos lá Aqui Provavelmente Eu posso Montar O deck Temos 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 A morsa E o zumbi Novo Muito Muito Bem É uma fase De objetivo Ih Não posso Montar O deck Então Já era Aquele Foi o teste Da O algodão De neve Nossa Eu gastei Gêmeo 3.866 Essa fase Aqui Tem ela Lá No Vanilla Só que Não Com a Raflésia Se não me Engano Lá É Anabolhadora Giração Nível 3 Ah Cê Tá De sacanagem Obrigado Tá Amuleto Te amo Coloquei Lugar Errado Agora Vai levar 10 anos Pra matar O devorador Já Perdi O Carna Esse Amuleto Aí É Terrível Explodiu Ali Vê se Você mata Esse Zumbi Debaixo Agora Vou ter Que Gastar Aqui Pra Matar Um Devorador Tá Matou A Planta Oh Meu Deus Impressionante Eu já Passei Uma Raiva Com Esse Amuleto Hoje Que Vocês Nem Imaginem Tava Jogando Memória Lane Lá No Difícil A Fase Já Tava Concluída Esse Amuleto Foi Lá Jogou Um Devorador No Meu Campo Aí Eu Acabei Perdendo Aí Pra Matar O Devorador 200 Anos Vou Colocar Uma Coisa Aqui Tá Jogando Um Monte De Zumbi Que Tá Trazendo Adubo E Olha que Eu tô Jogando Fácil Estou No Fácil Segura Esse Balde Vai Lá Vem A Amorça A Minha Espere Ervilha Tá No Nível 1 Mas Ela Fica Muito Fraca Tinha Que Tá Mais Zupada Mas Tem Como Eu Consegui Pacote Pra Ela Jogou Uma Nosa Aqui É Essa Fase Aqui Já Tá Difícil Mal Sinal Temos Aqui Vem A Doninha Colocar Outra Dispar Ervilha Olha só Onde Que O Cara Caiu Dentro Do Carrinho Não Inacreditável Vai Come Esse Girassol Vamos ver Se a Se a Noz Ali Consegue Enquanto Eu não tô Usando Amuleto Não Queima Queima Lá Em cima Quantidade Gente Aqui Embaixo Também Vai Ter Que 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 Mas A Raflé É Primitiva Aqui Cheio De Patinador É O Cara Do Esqui Ah Outro Que Caiu Dentro Da Minha Casa Falar Nada Não Se Aquela Noz Ali Não Explodir Já Era A Esperança É A Noz Explodir Nossa Tô Achando Ah Vem Uma Cereja Bomba O que Eu faço Eu uso Ou não Uso Acho que Eu vou Usar Aqui Porque Eu tô Com Medo Desses Caras Atravessarem Ele Ótimo Congelou Tudo Aí Ela Explodia Caiu Outro Lá Em cima Pelo menos A nossa Tá ali Eu espero Que ela Exploda Gente Do céu Mas O bagulho Tá muito Louco E eu tô Jogando No fácil Estou Jogando No fácil Não coloquei Amuleto Nenhum Jogou Uma galinha Lá embaixo Vai passar Lá em cima Essa Essa planta Aqui Ela atira No zumbi Que tá mais Mais afastado Aí dá ruim É Ah A rafléia Aqui é uma porcaria Ela atira Ela é que nem a bumora Ela atira No zumbi Que tá mais afastado Ai 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 Haja paciência Ah Usa essa Porcaria Desse amuleto Obrigado Manda um monte De nós Muito útil Parampampararam Tema aqui Agora põe uma Batata mina Aqui no pé Desse caralho Já vai Armar E pronto É Você que tá Passando dificuldade Arrume um jeito De conseguir Esse amuleto Da catapulta Põe ele No nível Deu três E daí Você vai poder Usar Eu não queria Usar amuleto No fácil Mas pra não Perder carrinho Acabou que Até perdi um ali Se tivesse usado Antes Não teria perdido Mas enfim Evitou que eu perdesse Mais dois Então é isso Pessoal Terminamos Cavernas Da geladura No futuro Eu farei lives Jogando as fases No modo difícil Pra enfrentar Esse que é Para muitos O pior Zumbão Do jogo Ok E agora Olha só Pra onde a gente vai Cidade no céu Mundo exclusivo Do PVZ chinês Vou desbloquear Agora com vocês No próximo vídeo Já jogaremos aqui Olha o Zumbão Sei lá Tipo numa águia A gente já testou Feijão fava Essa planta aqui Que eu esqueci o nome Essa aqui também A gente já testou Vamos desbloquear Apertei no lugar errado Aí a gente já conhece Como será O próximo mundo Olha só Na fase 1 Já vamos ganhar Na bolhadora Aí vai ter Essa planta aqui Que eu acho Que eu já tenho Pacote pra desbloquear Essa aqui Eu ainda não tenho Só Não Faz 15 ali Olha só Que doideira Que que estão fazendo O devorador E no final Tem a lanterna E por fim O Zumbão Doidão aqui Olha Que coisa Tipo numa águia Garanto que você Assim como eu Está ansioso Para me ver Jogar Este mundo E eu farei isso A partir Do próximo vídeo Muito obrigado Você que acompanhou Se também Sonha Em me ver Jogar aqui A Cidade do Céu Já se inscreva No canal E ative o sininho Para você receber As notificações E não perder Os próximos vídeos Tem muita novidade No PVZ Chinês Por vir E é isso Um abraço Deixa o like Se curtiu E tamo junto Fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma